Oi gente, graças e paz, quanto tempo. Como é que vocês estão, hein? Tudo bem? Eu só tô passando aqui pra dar um oi pra vocês e falar umas coisinhas. A gente tá voltando aqui de Ilha Bela, né? Ontem eu estive aqui, ministrando, foi uma benção. Um beijo pra todo povo querido aqui de Ilha Bela. Estamos aqui pra atravessar a balsa, voltando pra casa, pro lar, não sei lá, cansada. Mas de pé, né? Feliz, graças a Deus. E hoje também é aniversário do maridão, né? Tão voltando, é, comemorar, aniversário dele. Enfim, então ela tá aqui do meu lado. É, família, né? Graças a Deus, família, benção. Gente, é, eu tenho recebido muitas mensagens, assim, é, frequentemente, perguntando, Tamaris, é, Tamaris, cadê você? Você tá tão sumida. É, realmente, eu tô sumida mesmo. E é, assim, não vou negar que é propositalmente. É, eu tá, preciso, né, desse tempo, devido a algumas questões que em breve eu vou estar passando pra vocês. É, as pessoas têm me mandado mensagens frequentemente. É, você não vai falar sobre o DVD, comemorativo em 25 anos, sobre novos projetos? Fala com a gente. É, a Bíblia diz que tem tempo pra tudo, gente. Há tempo pra todas as coisas, pra todos os propósitos de Deus aqui nessa terra. Então, calma, que daqui a pouco eu vou vir, vou conversar com vocês sobre projetos, sobre o que tem pra vir, sobre algumas questões que precisaram de mudança. Tá bom? É só isso que eu posso falar por enquanto. Estejam orando por mim, pelo meu ministério. Deus tá no controle de todos os... Enfim, Deus tá no comando de tudo, né? É, eu tô bem, tô tranquila, tô em paz. E em breve eu venho pra falar com vocês. Tá bom? E em breve. Vocês sabem que eu sempre... É... Fui, assim, de falar pouco. E eu sou... Eu sempre prezei muito pela descrição. E eu venho falar com vocês sobre projetos e tudo mais. Quando realmente eu tiver algo assim definido. E uma certeza do que realmente vem pela frente. Tá bom? Então, logo, logo eu volto pra falar com vocês. Enquanto isso, estejam junto comigo. Nas minhas redes, ouvindo o Tamares nas plataformas digitais. Tamo junto. Amo vocês!